Olá pessoal, estamos aqui para apresentar mais uma planilha de fácil aplicação, de fácil entendimento e que vai ajudar muito o produtor rural na tomada de decisões. E que vai ajudar muito o produtor rural porque ela vai dar um parâmetro para você. Então é uma planilha de índices zootécnicos em gado de corte na fase de recria e engorda. Então esse aqui é o produtor que faz recria e engorda. Se você faz ciclo completo, você compra a planilha só da fase de cria e compra a planilha de fase recria e engorda. Então quem quiser solicitar essa planilha, que achar que a planilha vai ser útil, que vai ajudar, aproveita que está com preço especial, está com investimento de apenas R$50 para ser acessível para todo mundo, para o produtor, para o estudante, para o técnico. Então solicitar a planilha por e-mail, JGNZ, aqui tem o e-mail, investimento de R$50, de graça. Então essa planilha faz o que? Essa planilha, você vai ter a fase de recria, onde eu vou abastecer ela com os dados, e ela vai calcular os índices zootécnicos da fase de recria. Aqui nós vamos ter a fase de engorda, que nós vamos abastecer também com os dados, e ela vai calcular os índices zootécnicos da sua fase de engorda. Então como é que funciona a planilha? Fase de recria. Então o primeiro passo, o número de bezerros comprados no início da recria. Você vai colocar o número de bezerros comprados, 3 mil bezerros, eu comprei 3 mil bezerros. O peso médio dos bezerros no início da recria. Os bezerros estão com 200 kg de peso vivo, médio. Peso médio dos novidos no início da recria em arrobas. Então aqui a planilha calcula automaticamente já o peso médio de entrada em arrobas, 6.7 arrobas. Ok? Então só vai alterar as células verdes. Você vai comprar, você vai colocar a quantidade de bezerros que você comprou na recria, o peso médio dos bezerros que você comprou na recria, a planilha calcula já o peso do início, o peso médio em arrobas, que esses animais entraram na recria. O peso médio do novilho no final da recria serve tanto para você simular quanto para você saber o ganho de peso e os índices rotecos. Então se você quer simular, você vai botar o peso que você acha que você vai tirar os novilhos. Se você já tem esses animais, você vai colocar o peso real que eles saíram da recria. Então eu botei 350 kg, o peso que eles saíram da recria. Peso médio no final da recria, 350 kg. Aqui eu tenho o peso médio em arrobas, 11.7 arrobas, os animais saíram. Aqui eu tenho a duração da recria, que você vai, eu botei 365 dias, 12 meses. Então depende de você, a duração que você quer. Então não, eu quero que minha recria dure só 8 meses. Você vai botar 200 e... Eu quero que minha recria dure 7 meses. Você vai colocar 210 dias. E assim vai. Então a minha recria foi 12 meses. Não, eu quero que minha recria dure 24 meses. Você vai botar 24 meses. Eu não recomendo. É de 12 para baixo. É de 12 meses para baixo. Já que a gente está falando a coisa certa aqui, vamos falar. Recria é de 12 meses para baixo. Então a duração da recria, no máximo 18 meses. Uma seca, uma água ou uma seca. No máximo 18 meses. Aqui, número de novilhos mortos ao ano. Você vai colocar, se morreu algum, você vai colocar. Se não morreu, é zero. O número de novilhos no final da recria, a planilha calcula automaticamente. Você vai pegar os que entraram menos os mortos. A sua área efetiva de pasto, ou seja, você não vai colocar reserva. É só a área de pasto mesmo. Os animais estão. Sua área efetiva de pastagem. A fazenda tem 1.500 hectares de pastagem. De área efetiva de pastagem. Ok? Você vai colocar o total de unidade animal que você tem, que a planilha calcula automaticamente. E o total de cabeças que a planilha calcula automaticamente. E aqui do lado, você vai só abastecer então as células verdes. Só a quantidade de bezerro que você comprou no início da recria. O peso médio. O peso que vai sair da recria. A duração da recria. A quantidade de novilhos mortos. E a sua área efetiva de pastagem. Aqui do lado, já calcula automaticamente. O ganho de quilo de peso vivo por animal na recria. Então cada animal ganhou 150 quilos de peso vivo. A quantidade de arrobas ganhas por animal na recria. 5 arrobas. O ganho de peso vivo por lote na recria. Então 445 mil quilos. A quantidade de arrobas ganhas por lote na recria. 15 mil arrobas. A taxa de mortalidade na recria que foi de 1%. O ideal é menor que 1%. O ideal é menor. É em torno de 1%. Menor que 1%. Deu 1%. A produção de quilo de peso vivo por hectare ano. 297. Aqui eu botei a média do Brasil. Por isso estava mais de 1%. A média do Brasil é mais de 1%. A média do Brasil não é muita referência não, pessoal. Olha lá. A produção de quilo de peso vivo por hectare ano. 297. A média do Brasil é 90. A sua duração da recria foi 365 dias. A produção de arrobas por hectare ano. 10 arrobas por hectare ano. Na recria. A média do Brasil é 3. Então nós conseguimos produzir 10 arrobas por hectare ano. O ideal é produzir em torno de 20 a 30 arrobas por hectare ano. Acima de 20 arrobas por hectare ano. Nós estamos produzindo 10. A taxa de lotação média foi de 1.22 uá por hectare. A produção de reais por hectare ano. Foi 1.500 reais por hectare ano. Então isso aqui foi a receita bruta. 1.500 reais por hectare ano. O ganho médio diário na recria foi de 400 gramas. O preço do arroba do boi gordo foi 150 reais. Eu botei 150 reais. A taxa de lotação média por cabeça foi 2 animais. Foi 2 cabeças por hectare. E a receita. Se eu fosse vender esses animais com esse preço de arroba aqui. Seria 2 milhões. Então a média do Brasil aqui. E aqui. Vou botar aqui o ideal. Então o ideal. Vou colocar para vocês aqui o que seria o ideal. Ok. Vou incorporar agora aqui. Que a gente faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tem esse ditado. Eu vou arrumar para vocês aqui. Mas o ideal aqui. Eu vou arrumar essa planilha. E colocar. Quem for comprar já vai estar com essa parte pronta. Acima de 20 arrobas. E 20 arrobas por hectare. Ok. Eu vou arrumar direitinho. E passo para vocês. Então vamos lá. Aqui engorda. Aí os animais saíram da recria. Eu vou fazer engorda agora. Olha lá. Eu já entro com os animais que saíram aqui. Então 2.970. Já coloco os animais que entraram aqui. Os animais. O número de novilhos no final da recria. Tá. Então 2.970. O peso 1 metro dos novilhos no início da engorda. Foi o peso no final. Eu não. Aqui. Se o produtor quiser. A gente pode fixar já. Já colocar igual. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Eu não. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Eu não coloquei igual. Porque pode ser que o produtor só faça também engorda. Então ele tem a opção aqui de só fazer a planilha de engorda. Ele está comprando boi magro e vai engordar. Então eu vou. Essa parte ficou em aberto aqui. Se ele faz a recria e engorda. Ele vai pegar. Ó. O número de novilhos no início da engorda. É a mesma quantidade de novilhos no final da recria. No final da recria. Eu tive 2.970 novilhos. Então o começo da engorda vai ser 2.970. O peso dos novilhos no início da engorda. Vai ser o peso dos novilhos no final da recria. 350. 350. Eu só não fixei isso aqui. Porque pode ser que o cara queira usar só para fazer a simulação de engorda. Então eu deixei em aberto. Ok? Peso médio dos novilhos no início da engorda. 11 arrobas. Peso médio dos novilhos no abate. Botei 480 quilos. Peso médio dos novilhos no abate. Eu considerei 54% em rendimento de carcaça. Então 17 arrobas. Eu coloquei a duração da engorda de 120 dias. O número de novilhos mortos. Se não teve. O número de novilhos no final da recria. Foi esse. Área efetiva de pastagem. 1.500 hectares. O total de uás. Eu tenho aqui. E agora eu tenho os índices. Eu tenho os índices só da engorda. Só da engorda. Vou tirar até isso aqui. Ficou feio isso aqui. Depois a gente arruma. Os índices só da engorda. Aqui eu já coloquei o ideal. O ganho de peso vivo para o animal na engorda. A engorda é 130 quilos. Quantidade de arrobas ganha. 5.6. Ganho de quilo de peso vivo. O lote engorda. 386 mil quilos. Quantidade de arrobas ganha. No lote. Ficou esse valor aqui. 16 mil. A taxa de mortalidade na engorda. Zero. A produção de quilo de peso vivo por hectare. 257 mil. A média do Brasil 90 mil. A sua duração da engorda em dias. 120 mil. A produção de arrobas por hectare. 11 arrobas. O ideal seria produzir em torno de 25 arrobas por hectare em ano. A taxa de lotação média de 1 A por hectare. Já deu 1.83 o A por hectare. Reais por hectare em ano. 1.667 reais por hectare em ano. De faturamento bruto. O ganho médio diário na recria. Foi 1 quilo. Porque eu fiz um semi-confinamento. Então aqui já foi um semi-confinamento de 120 dias. Por isso o ganho de peso foi alto. Preço de arroba do boi burro. Do 150. A taxa de lotação foi 1.98. A receita média de 2 milhões. Isso aí sem as margens. Então com essa planilha aqui. Eu consigo calcular esses índices. E aqui embaixo. Já está os índices da recria da engorda. Os índices da recria da engorda juntos. Então 1 quilo de peso vivo. 280. A quantidade de arrobas ganho por animal. 10 arrobas. O ganho de peso vivo por lote. 836 mil. A quantidade de arrobas. 31 mil arrobas produzidas. 1 quilo de peso vivo por hectare. 544. A duração da recria engorda meses. 16 meses. A produção da arroba em hectare. A produção de arrobas por hectare. 21. A produção de arroba por hectare ano. 9. A taxa de lotação média. O arroba por hectare. 1.52. Reais por hectare ano. 1.385. O ganho médio diário. 580 gramas. 0,58 quilos. O preço da arroba do boi gorro. 150 reais. A taxa de lotação média. Cabeça por hectare. 1.99. Abate animais por ano. 2 mil. A taxa de abate. 74%. E a receita. Você vai pegar. Já tem. Essa receita total aqui. Então. Com essa planilha. Fica fácil você. Ter um raio X. Da sua fazenda. Uma planilha simples. Uma planilha simples. Não tem nada complicado. Mas as vezes o simples. O simples resolve. As vezes o simples resolve. As vezes o simples resolve. O produto não sabe. Eu não sei quantas arrobas eu produzi. E as vezes o simples resolve. Então eu quero resolver o problema. Eu quero trazer uma solução simples e prática. Se essa planilha resolve o seu problema. Do jeito que está aqui. O investimento é 50 reais. Se não resolve. Eu vou tentar fazer uma planilha que resolva. Tá. O problema é resolver o seu problema. Que você saiba. Quantas arrobas está produzindo por hectare ano. Você saiba qual ganho médio diário da sua fazenda. Você sabe qual a sua receita. Qual a sua produção de arrobas. Ok. Então a planilha está aqui. Quem tiver interesse. Entra. Entra por e-mail. Não esquece de curtir o vídeo. Escrever no canal. A nossa meta é 20 milhões. 20 milhões de inscritos. E mais de mil vídeos. Ok. Então isso aqui é muito mais do que um canal. É um projeto de vida. Então. Uma.